Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o doutor Eduardo Perlinho, sou o diretor clínico aqui do Oralmãe de Porto Alegre. Nós já nos conhecemos, já conversamos alguns dias atrás e hoje eu vim trazer uma informação bem relevante para o pessoal que é fumante ou que passou por esse vício em algum momento da vida. Então eu sei que é um hábito que é difícil de controlar, que muitas pessoas têm, tentam parar e não conseguem, mas aqui nós estamos aqui para ajudar você, tanto na parte funcional como na parte estética. Como assim? Através da nossa avaliação nós vamos conversar e vamos chegar no teu objetivo, no que que tu busca alcançar. A gente sabe que o hábito de fumar gera uma menor vascularização, ou seja, diminui a vitalidade do dente, então ele fica aquele dente mais escurecido, ele acaba manchando através da pigmentação do tabaco. O próprio lábio, a gente chama, né, que fica aquele código de barra, fica aquelas impressões mais marcadas, que daí perdem um pouco da estética. Isso a gente consegue solucionar. Como? Em alguns casos através de uma limpeza adequada, com cuidado, algumas técnicas de abrasão também, para melhorar isso. No lábio, através da harmonização facial, a gente faz um trechimento, recupera esse volume, aumenta o lábio como um todo, diminuindo essas marcações. Então consegue devolver aquela estética natural, aquela estética mais jovial para todas as pessoas. E se a pessoa quiser ainda mais andar com um sorriso mais bonito, buscar uma coisa além disso, não quer que o dente pigmente, não fique mais amarelado, a gente trabalha com dente de contato. Então esse trabalho com os laminados de cerâmica, ele leva então toda a qualidade, porque ele consegue mudar não só o formato, como a cor do dente, e se manter isso para o restante da vida. Então vem aqui na Eurounic, vem conhecer a gente para nós conversarmos e realizar o teu sonho. Até mais, um grande abraço!